Fala galera, tem uma notícia muito legal pra você que utiliza aí o aeroporto de Congonhas e gosta da sala VIP Advantage, que é uma sala fantástica aí, porque são poucos os aeroportos que tem sala VIP em voos domésticos. Desde fevereiro desse ano, galera, a sala VIP Advantage em Congonhas, ela mudou então o seu local de entrada e o espaço só pode ser acessado após o controle do cartão de embarque, que é feito pelos funcionários do aeroporto. Isso ficou muito bacana, porque tinha muita gente que tinha lá os Priority Pass, tinha acesso à sala VIP, tava levando muita gente que talvez não fosse no voo, alguém que foi levar, tá esperando, ou foi buscar, ou algum adicional tem o cartão, estão esperando lá dentro, então isso filtrou bastante pro passageiro ter ainda mais conforto na sala VIP. Porém, aí como o lounge fica antes da inspeção de segurança, o passageiro aí na hora de embarcar precisava entrar na fila comum e seguir todo o fluxo até chegar no raio-x, o que acabava por tomar um pouco mais de tempo. Mas agora, a fim de facilitar a vida do cliente, quem estiver na sala VIP Advantage terá uma fila exclusiva na lateral pra ir direto pra o raio-x. Eu achei essa notícia bem excelente falar pra vocês aí. E pra quem não conhece a sala VIP, ela conta com espaço com TV, poltronas, Wi-Fi, amenities no banheiro, mesas com cadeiras, painel mostrando os voos, né? Estações de trabalho, toalete, como eu disse, um bistrô e um buffet bem legal aí, por ser congonhas e ser uma sala VIP de pequeno porte. E há também bebidas alcoólicas no local pra ser consumida ali, dentro de que tem desse cardápio aí, tem cerveja, tem vinhos, outras bebidas aí, que varia muito dependendo da estação do ano. E o espaço funciona diariamente das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite. E pra você acessar aí, eu vou falar pra vocês quais são os tipos de acesso e cartões parceiros. Que são Priority Pass, que o acesso pode ser gratuito aí, dependendo da modalidade da sua assinatura. E também da modalidade do seu emissor, né? Tem o Visa Infinity Lounge Key, você também pode utilizar um Mastercard Airpodge Experience pra entrar nela. O Elo Nankin também dá gratuidade pra um titular, mais um acompanhante. E isso lembrando que ele é válido pra cartões emitidos pra todos os bancos de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. Aí o Elo Grafite Empresarial, gratuito pro titular. O Elo Grafite Pessoa Física, 50% na tarifa do titular. O Diners, com cartões emitidos no exterior, tem um acesso também gratuito. O Elo Nankin Diners, tem 10 acessos gratuitos às salas VIPs parceiras da Diners. O Credit Card Exclusive Platinum tem dois acessos gratuitos às salas VIPs parceiras também Diners. Então vale ressaltar pra quem não for elegível que ela também oferece um acesso avulso e o valor é informado somente no dia do acesso mediante a disponibilidade e a frequência de passageiro que está utilizando aí a sala. E lembrando então que é necessário sim portar o cartão de crédito físico pra poder entrar na sala ou Apple Play ou aplicativos não são aceitos nela. Tá legal? E toda criança maior de 2 anos já é considerado como um acompanhante e não entra gratuitamente na sala. E você, o que você achou dessa notícia aí? Deixa aí nos comentários, não esqueça, deixa o seu like, ativa o sininho, favorite muito, compartilha o nosso vídeo aí também nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri